Gente, senhoras e senhores, não vou continuar aqui o debate, deputado Rafael Pisciani, porque o que me traz no plenário é um tema que de alguma maneira se relaciona com o que V. Exª aqui tratava, mas V. Exª sabe que é o topo fazer esse debate de respeito às moradias do Rio, que representam um grave problema social. Nobre deputado Roberto Henriquez, que é do município de Campos, dos Goitacazes, eu estive no município de Campos na semana passada. Infelizmente, por um motivo que não gostaria, eu fui acompanhar o velório e o enterro de um grande amigo, do Cícero, Cícero Guedes, uma das maiores lideranças do Movimento Sem Terra do Brasil e do Rio de Janeiro. O Cícero foi brutalmente assassinado, assassinado por pistolagem, por crime de pistolagem, que, lamentavelmente, é muito comum ainda hoje no município de Campos. E fui até lá, está próximo à família, está próximo aos grandes amigos que fiz na luta pela terra, na luta pela construção de uma sociedade mais justa. E fui como presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas fui principalmente como um amigo, uma pessoa que tinha um carinho muito especial pelo Cícero. E eu trago aqui, deputado Gilberto Palmares, com quem conversava antes de subir ao plenário, algumas reflexões, porque, por incrível que pareça, essa semana, o editorial do jornal O Globo, eu não vou me recordar o dia, nem tenho aqui, mas foi essa semana, talvez, anteontem, possivelmente. O editorial do jornal O Globo dizia o seguinte, há cada vez mais desnecessária reforma agrária. É o editorial do jornal O Globo. Nesse editorial, nesse texto, ele diz claramente que o campo está modernizado, que não existe mais o latifúndio improdutivo, e que, portanto, o latifúndio produtivo, o capitalismo no campo, resolveu o problema da terra, e que não existe mais uma razão da luta pela reforma agrária, a não ser um discurso político. Esse é o texto, a essência do texto, o editorial do jornal O Globo. Texto político feito pelo próprio jornal O Globo, nos interesses também que ele patrocina. Também é um texto político, também é um texto de posicionamento político num dos conflitos históricos dos mais importantes, que é a luta pela terra. O que é compreensível. Mas no mesmo dia, no mesmo dia desse editorial, que vale ser lido até para ser criticado, o jornal O Dia traz uma matéria no mesmo dia que o título é Em Campos, uma triste sina se repete na luta pela terra. E conta, de forma muito digna, o jornal O Dia, a história do Cícero e todos os conflitos que envolvem aquela região, mostrando, ao contrário do que se quer fazer acreditar no editorial do jornal O Globo, que a luta pela terra, evidentemente, é viva e talvez seja ainda uma das lutas mais importantes, um dos maiores desafios que nós temos hoje no Brasil. Concedo a parte ao deputado Gilberto Amários, antes de continuar. Eu queria saudar a V. Exª, que, como sempre, aborda, apontando questões concretas de violação de direitos humanos aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E eu estava lembrando aqui que, em 1999, eu era secretário estadual de trabalho. E eu estive não em Campos, mas estive em Quissamã, a fazenda Machadinha, naquela época ainda tinha aquela usina que depois foi desativada. E sabe o que nós estamos fazendo lá? Junto com a polícia. Eu levei a polícia, na época, a Secretaria de Segurança, porque havia denúncias depois confirmadas de trabalho escravo, de trabalhador que trabalhava sem receber, de trabalhador que não conseguia se libertar das dívidas, que tinha que fazer compras para alimentação no armazém da usina. Isso 12, 13, 14 anos atrás, daqui em Quissamã, ao lado de Macaé e de Campos. E essa situação continua. 15 anos depois, um trabalhador, mais um, é assassinado violentamente por estar lutando pelo direito à terra. Eu acho que esse registro é fundamental por duas ondas. Primeiro, para não deixar impune o assassinato de Cícero Guedes, do MST, do assentamento do Zumbi dos Palmares. Segundo, como a Excelência está apontando corretamente, para não deixar entrar nessa falácia, que é anacrônico, a luta pela reforma agrária. A luta pela reforma agrária continua atual. A maioria dos alimentos que são consumidos nesse país são consumidos por agricultores com acesso a muito pouca terra, por pequenas propriedades. E, ao contrário do que diz a matéria do Globo, o agronegócio só veio aprofundar a exploração. Lembro que vários casos de trabalho escravo que têm sendo apontado aí, ocorrem em mega empresas que fazem a exploração no campo. E V. Exª lembrava, para finalizar, como as lutas estão conjugadas, como é necessária a instalação imediata, aqui no Estado do Rio de Janeiro, da Comissão Estadual da Verdade, que a mesma usina Cambaíba foi um torturador que denunciou que serviu de palco para cremar pessoas assassinadas pela ditadura. Obrigado, deputado Gilberto Palmares. Tem total acordo com a fala de V. Exª. E eu queria dar alguns números aqui para mostrar que esse não é um debate encerrado, como uns querem fazer crer. O debate... O latifundi agora é produtivo, então não há mais o que debater. Mas o latifundi existe. E esse latifundi produtivo é o latifundi produtivo de monocultura. É o latifundi produtivo que muitas vezes acirra a desigualdade, a concentração de terra, a concentração de renda, que gera atraso, que gera dependência econômica com grandes empresas financiadoras do mercado internacional. Então gera dependência, gera monocultura, gera escravidão. é a modernização do atraso, é a modernização do antigo plantation, do Brasil colônia, do latifundi, da monocultura, da escravidão e da dependência externa. Foi esse o berço da construção da desigualdade de um país extremamente violento na história do Brasil. É a modernização do atraso. E é autoritário dizer que não cabe o debate, que a luta pela terra é só um discurso político. É discurso político dizer também que não tem mais debate sobre a terra com interesses econômicos fortíssimos ou o interesse pela monocultura acaba... E aí tem alguns números, deputado Gilberto Palmares, que são contundentes nesse sentido. O deputado Roberto Henrique que é da região, a pequena e média produção, a chamada agricultura camponesa, ocupa 25% das áreas agricultáveis do Brasil. 25%. O agronegócio ocupa 75%. A agricultura camponesa recebe 14% do crédito dado pelo governo na produção agrícola. O agronegócio recebe 86% do crédito. Agora, pasmem o que V. Exª fala da questão social da terra, o que é mais importante, que esse modelo de crescimento econômico, esse modelo de concepção agrária tem que ser questionado. Isso não é natural. vossa excelência deve saber, a agricultura camponesa emprega 13,5 trabalhadores a cada 100 hectares. 13,5 trabalhadores a cada 100 hectares. O agronegócio emprega 1,5 trabalhadores a cada 100 hectares. Isso significa que a pequena e média propriedade empregam nove vezes mais do que o agronegócio. então a lógica do latifúndio produtivo gera desemprego, gera concentração de terra, gera concentração de renda e gera dependência. É esse modelo que nós queremos discutir. Ninguém aqui está defendendo o latifúndio improdutivo, não é isso? Mas defendemos que os alimentos, inclusive, vossa excelência falava dos alimentos, tem números aqui que reforçam o discurso do deputado Gilberto Palmares, a pequena e média propriedade da agricultura camponesa é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa e à comida de vossa excelência e de vossa excelência. 70% dos alimentos são produzidos pela pequena e média pela agricultura camponesa. Não é o agronegócio que produz, o agronegócio está pensando na soja, está pensando na cana, está pensando no mercado financeiro na dependência de 50 empresas que dominam esse mercado do lado de fora do Brasil. Esse modelo pode e deve ser debatido que história é essa de dizer que não há mais debate e aí para consolidar esse exemplo vivo eu quero encerrar minha fala falando mais uma vez do Cícero. O Cícero ele era logo ano Gilberto e ele vem para cá fugindo do trabalho escravo que ele sofreu na pele negra que tinha. Ele era fruto desse trabalho escravo em Alagoas veio para cá com a sua esposa e com dois filhos enfrentou a luta pela terra foi vindo na estrada de carona foi parar em campos onde ao ver tanta terra imaginou ter chegado no seu Eldorado e imediatamente foi lutar pela terra e eu conheci o Cícero na luta pela terra eu conheci o Cícero em 98 momento do assentamento dos zumbis dos palmares onde ele era assentado e nem por ser assentado ele abandonou a luta ele estava liderando a ocupação da usina cambaíba no acampamento Luiz Maranhão e foi de lá que veio o assassinato do Cícero esse bravo companheiro que gostava das canções que tinha uma bela voz uma bela militância eu tive com ele em dezembro agora na feira de produtos do MST aqui no Largo da Carioca em dezembro eu conversei amplamente com o Cícero e ele estava feliz da vida mostrando a produção da sua terra é uma resposta viva viva porque o Cícero está vivo dentro de todos aqueles que acreditam numa justiça ambiental que acreditam numa sociedade honesta numa sociedade viva numa sociedade que seja igualitária mostrando ali os produtos da sua terra conquistada com luta conquistada com dignidade ele era um exemplo vivo de que a luta pela reforma agrária não está esgotada mesmo que uns não queiram é fundamental nesse momento e hoje e hoje se tem um parlamentar aqui aliás mais de um falando do Cícero se hoje o Cícero é homenageado na universidade estadual norte fluminense que vai ter um laboratório com o nome do Cícero ele era semianalfabeto deputado Roberto Henriques semianalfabeto mas de grande sabedoria de grande sabedoria um exemplo para as muitas gerações de pessoas que sonham que não abriram mão da utopia pelo latifúndio produtivo que alguns defendem se o Cícero hoje semianalfabeto entrava pela porta da frente de uma universidade e é lembrado no parlamento é porque a luta pela reforma agrária faz sentido é porque a luta pela reforma agrária é viva viva como sempre será a memória de Cícero obrigado obrigado